Música Meu nome é Manoela e eu queria que você colaborasse para a Missão Palavra e Pão. Meu nome é Manoela e eu queria que vocês colaborarem com as crianças da África com a Missão Palavra e Pão. Meu nome é Felipe e eu estou ajudando a colaborar com a Missão Palavra e Pão. Meu nome é Marina e eu estou colaborando com a Missão Palavra e Pão. Colabore você também. Ajuda as crianças da África a ganharem uma Bíblia com a Missão Palavra e Pão. Oi, meu nome é Vitória e por favor, ajude as pessoas com a campanha Missão Palavra e Pão. Meu nome é Maria Luiz e ajude as crianças e pai. Oi, meu nome é Lívia. Por favor, ajudem a dar uma Bíblia para as crianças. Meu nome é Gustavo e ajude as pessoas a ficar ganhando a minha Bíblia. Meu nome é Fernanda e eu colaboro com a Missão Palavra e Pão. Colabore com a Missão Palavra e Pão. Nós já temos a nossa Bíblia. Mas as crianças da África precisam da sua ajuda. Colabore com a Missão Palavra e Pão. Fim. 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 Obrigado.